Ai 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 deixa eu fazer um vlog aqui deixa deixa eu fazer o vlog dos morangos olha lá ó pronto olha só os morangos Prontinho gravando gravando joaninha Bom gente hoje a gente tá aqui só pra dar um oi Domingão A gente tá cuidando um pouquinho da nossa produção aqui né ó Porque tem muita gente perguntando né acompanhando Olha Ó esse daqui também vai ficar bem bonito Olha pra câmera Bom Tá fazendo, tá fofando a terra sem adubo né Eu tô tirando Eu tô tirando as coisinhas que estão nascendo por exemplo mamão, as mudinhas que não tem como crescer aqui né Não são todos os matinhos que você tira né Não, eu deixo um pouquinho Olha isso aqui é o trevo Que é indicador que essa terra ainda não tá boa tá Ainda não tá boa e tá dando esse moranguinho aqui né ó Aqui por exemplo tem trevo Esse daqui, esse daqui não, esse daqui tem uma outra plantinha aqui Mas você vai deixar Não, mesmo trevo, a partir do momento que a terra estiver super boa eles não vão nascer Eles só nascem quando tiver faltando cálcio e molibdênio Um nome estranho né Então Fala o nome de novo Molibdênio Eu acho que é isso Você que é o químico né Então quando a terra estiver boa já não vão nascer tantos Aqui tem uns bem pequenininhos que parece até que faltou água Faltou água Esse daqui foi o seguinte, foram daqueles que a raiz ficou muito exposta E eu não sei se no Aguá a raiz ficou muito exposta Foi o mesmo caso desse daqui ó Eu tive que completar com terra aí eu perdi vários moranguinhos Aí eu perdi vários moranguinhos ó Eles maduraram muito pequenos Tá Então a gente vai tirando um pouquinho Ó As flores estão melhorando já Já tá bem melhor A gente utilizou o chorume da composteira E um pouquinho de composto orgânico Mas o vídeo de hoje é só pra dizer que a gente já tá preparando o passo a passo da Joaninha Que é um vaso de cimento que originalmente era pra ficar apoiado né E acabou ficando pendurado É ele fica, funciona em pé também né É É que eu tive que fazer uma mudança aqui de planos né Porque ficou solto né Ele ficou Prendeu no cimento porém ele ficou bambu né E aí a gente teve que Ah tá, quase que se você cortar aqui ó Cortar e deixar Então se eu cortar ela vai ficar, ela vai fazer esse movimento Ah tá, então não tem jeito É Mas aí resolvemos pendurar Então foi feito com uma bexiga né Com balão Balão De aniversário Com jornal E depois cortar A base foi bexiga né Fala, pode falar mais Te cortei Não, não tem muito o que falar Hoje é um domingo muito frio, muito chuvoso Não tem muito pra falar não Então a gente vai editar Então fala um pouquinho do canal Pra quem é novo aqui Que tá entrando agora né Que não conhece o canal E pra quem é novo por aqui A gente tem vários vídeos de artesanato Desde escultura de papel Até vasos de cimento É, tem ali o castelo Garças Garças De PVC Facinho de fazer né Banco de paredes E tem a estrela também Não é a estrela Chama a estrela Apresenta a estrela Vem aqui a estrela Vem Então Ela foi pegar passarinho É, assustar os passarinhos Ah Que mais Então já se inscreve Pra não perder nenhum vídeo De mini jardim De horta De horta De vaso de cimento Entre outros Que mais Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Ai Isso aqui também tá trocando Obrigado Eu tô até umho Tchau E permettra